Bom dia, bom dia, bom dia gente, tô vendo coisa do laver o cabelo hoje e o que eu vou fazer, deixa eu abrir aqui o sérum que acabou né, ontem eu não usei porque eu saí, quando eu saio eu uso outro, hoje tem que botar o lixo aqui Gente, ontem eu tava tão cansada, tão cansada, que eu na hora de editar o vídeo eu excluí sem querer o vídeo que eu gravei no mercado, dentro do mercado, ai que ódio, pior que eu excluí, geralmente quando eu excluo, eu sempre todos os dias excluo coisas do meu celular que eu não uso mais, tipo capa de vídeo, nananã, e daí eu já excluo permanentemente da lixeira Então não tinha nem como eu pegar, entendeu? Ai Jesus, não tá subindo, peraí Agora acho que vai Pronto Pronto Tem que gravar vídeo de conteúdo aqui, eu queria que meu produtinho, que eu comprei, porque eu lavei o cabelo, eu comprei aquela escova gente, a escova secadora, que todo mundo tá usando Por que? Eu não sei Eu não sei fazer escova no meu cabelo Eu tenho um secador, mas não sei, meu cabelo é muito grande, não dá, não tenho condição de fazer escova E daí eu passo sempre chapinha uma vez na semana Tipo amanhã de manhã eu vou fazer a chapinha quando meu cabelo estiver totalmente seco Pra não queimar tanto E... Só que assim Chapinha estraga um pouco, né? E eu queria... E o secador menos Estraga menos do que a chapinha Então eu queria... Estragar menos meu cabelo Então... Então... Eu... Doctor A Então eu comprei, finalmente já tava tipo ensaiando há mil anos assim pra eu comprar e nunca comprava Comprei uma da Britânia, uma dourada e verde Que ela é bem carinha, assim, uns 200 reais Mas eu peguei uma promoção boa E... Consegui pegar um preço legal Foi cento e... Cento e doze Cento e doze Só que com frete deu cento e trinta e seis Hum... Protetor solar Gente, eu amei esse hidratante do Doctor A Sério Amei Ai, deixa eu passar aqui o Protect, né? Um dia eu acabo com esse bichiguento desse protetor Odeio ele E ele tem 120ml E eu uso todos os dias, assim, quando eu tô em casa Fator 50? É Fator 50 Eu queria ir no mercado Ver se eu... Ver se entrou mais em promoção O outro que eu queria provar Um monte de sinais Eu acho que é da L'Oreal também Peraí, gente Eu vou descer agora Porque eu vou... Oi, filho Vou fazer a janta de Bruno Porque a minha eu só vou comer às oito horas Depois da aula É super importante Então eu ainda tenho que pintar as unhas Eu corro Tá tudo escuro aqui, tá? Porque... Aí, peraí, gente Ok Ok Ok, eu... Tá chovendo No outro lado Peraí Minhas máscaras Pelo lado E, gente Eu não esqueci de trazer A escova pra Pentear o cabelo Vou prender ele assim, é isso? Prender assim Aí, eu vou colocar vocês ali Depois eu pintei ele E seco Nossa, vocês estão vendo a ventaninha que tá? E eu vou fazer aqui rapidinho Um pouco Guardar O Avianna Frye ontem Vou guardar o... As coisas aqui Ai, minha tu Tô atrasada, gente Atrasada Vou fazer o... Vou tirar agora A foto pra Renata Porque eu tava tão cansada Que eu não tirei Vou fazer esse pernil Ó, pernil Normalmente aqui em casa tá Só carne e pouco Porque esse aqui tava aí Super em promo Põe 7 reais Esse pernil tem Um quilo e duzentos Só que eu vou dar uma Tiradinha Porque Fazer na panela de pressão Pra ser mais rápido Ó, aqui eu tava 5,99 Um quilo E do pernil Daí a gente Faz esse sacrifício, né? Não sei nem como Eu vou cortar Porque tá Tem moção aqui E eu vou fazer Na panela de pressão Bastante gordura, né? Vou tirar um pouquinho Dessa capinha Pra não ficar tão Na verdade eu vou tirar quase tudo Dessa capinha Eu sei que é bom fazer no 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 forno, né? Mas vou fazer não Vou fazer aqui mesmo Na panela de pressão Pra ser mais rápido E olha a capa que eu tirei Capa, gente Senão vai ficar muito gorduroso Ai, e aí? O que vocês estão fazendo? O que é que vocês estão fazendo? Hoje é sexta-feira Segunda parece que vai ser feriado De alguma coisa Eu não sei E ontem Mostrei isso pra vocês Eu comendo, né? Comi, gente Comi que tava Comi que tava E hoje eu vou comer de novo Hoje eu vou comer de novo Comi figa de novo Precisa até subir lá Só tem mais uma bodejinha Precisa até subir lá Pra Vamos lá Fazer o Vou mostrar pra vocês Ó Aqui tá o Pernil, né? E daí eu vou colocar ele Na panela de pressão Na verdade eu vou temperar Aqui um pouquinho antes Mostra pra vocês O que que eu vou temperar? Ó Coloquei Alho Triturado Esse aqui é o É alho normal mesmo Eu triturei E eu faço assim E conserve Eu gosto de tudo Com bastante alho Então vai alho Vou colocar Páprica defumada Que já dá uma corzinha E meu Deus do céu Isso aqui é a oitava maravilha do mundo Ó Páprica defumada E colocar sal Colocar sal mais um pouquinho Porque esse Tem bastante aqui Daí Agora Vou colocar É Vinagre Eu sempre Tudo meu Eu tempero com vinagre Tudo Qualquer carne Eu taco vinagre E vou misturar Isso aqui Tá E não fica com gosto De vinagre não Aqui ó Coloquei um pouquinho De banha E Vou deixar ele fritar Só um pouquinho E depois eu Coloco um pouquinho De água E tampo Deixo por uns Umas meia hora Eu acho Ó Vou fazer agora Um Uma farofinha de bacon Já tá cortado Com cebola E vou colocar o alho Enquanto estiver pronto Eu mostro pra vocês Ó Gente E ficou assim A carne Isso aqui ele colocou Aquele Foi aquele? É Molho barbecue Desse aqui ó E Aqui tem mais o que ó Alho Frito Eu enchi ontem Porque tava já acabando E Farofa de bacon Que ficou bem Bem amarelinha E salada Salada de alface Tomate É Isso aí E suco Pode comer Suco E suco não O resto das heranças E mais sério Eu fiz Gente Acho que tá embaixo Sabe Eu fiz o A salada Eu parei a um Eu parei no prato de Bruno Né Eu fiz Legumes no forno Mas não deu tempo de mostrar Porque eu tava muito na correria Porque a aula de hoje É muito importante Daí eu Já vim correndo Pra ligar o computador Ficar aqui até as oito horas E É Ai Já trouxe um copão de água Eu tô aqui Não tô no closet Que tem mês e tudo mais Porque aqui a internet funciona melhor E como é uma aula online Se cair Lascou Né Então Melhor ficar aqui Pra garantir Aí Ficar aqui E vou Abrir aqui as coisas Editar a foto Do vídeo de hoje Que vai entrar hoje Porque eu ainda não editei E é isso Gente Deixa eu tirar aqui Vou comer agora Terminou a aula Aqui tem Legumes Abobrinha Um pouquinho da farofa Que eu fiz E tem o fígado Tá uma bagunça assim Mas tá gostoso Eu juro Gente Vim pra sala já Tô aqui assistindo Web TV brasileira E vim comer esse bolinho De Vai ser minha última Última refeição Que é o de Da Wikibold Baunilha com chocolate E tô aqui assistindo Aí Assim que eu termino Essa De comer isso aqui Já começa outro jejum Pra amanhã E é isso E é isso